O palco móvel agora mesmo em frente ao Cineteatro de João Quinto, onde terminámos este fim de semana, hoje o Penólogos da Vacina, mandando um grande beijinho para a da Maia e aproveito para mandar um beijinho, não tive a oportunidade, para a minha querida prima Ana. Obrigado, minha querida prima. Beijinho. Minha prima com quem? Fiz teatro e com toda a minha família. A minha tia Vica, a mãe da minha Ana, no salão da juta de freguesia da Buraca. Já há muito tempo nos escuteiros da Buraca. Viva a Buraca! Para quem manda muitos beijinhos. Ora bem, isto parece que está tudo ligado. O José Santos, que é também da terra da minha família toda. Inclusive, é da mãe da minha prima, da minha tia Vica, de Beja. Então, José, tudo bem? Como é que vai este nosso Alentejo? Está tudo muito bom, muito bom. O Alentejo está formidável, como sempre. Gente boa, cheio de gente boa. E quero mandar já um beijinho para todo o Alentejo. E estivemos juntos no Coliseu do Porto, quando o José Santos foi com o Alex Navarro vir também os monólogos. E prometia uma canção nova, que é esta. É esta, exatamente. Já estreámos, já tivemos que estar nascido também com ela. E hoje estamos aqui no Domingão a estrear no programa Domingão. Domingão? E para onde é que vais andar, José? É assim, no dia próximo, dia 10 de junho, vamos estar Nossa Senhora das Neves, bem perto de Beja. Dia 17 de junho, também em Albernoa. Também no Conselho de Beja. Por isso convido a todos que estiverem em casa e que estiverem por aqui, quiserem lá assistir ao grande espetáculo, é só comparecerem lá com José Santos ao vivo. Muito bem, um grande beijinho para Beja. Agora, onde é que estão as bailarinas? A Diana e a Luana. Estão ali preparadas? Vamos ouvir então José Santos, música. Obrigado. Ela quer festa, só quer festa Sou eu e ela a dançar o ele, ele é Ela quer festa, só quer festa Do acordar até ao adormecer Ela só quer festa Nunca pensei em encontrar um dia para amar Uma mulher que festeja a vida Me faz sonhar 24 horas Que ela só pensa em diversão Juntinhos, bebemos, dançamos Sem nunca dizer não Ela quer festa, só quer festa Eu chego a casa e ela vem logo a correr Ela quer festa, só quer festa Vestido preto com champanhe para beber Ela quer festa, só quer festa Sou eu e ela a dançar o ele, ele é Ela quer festa, só quer festa Do acordar até ao adormecer Ela só quer Na nossa casa vai começar O arraial Ela está tão linda e a provocar Para bailar Para bailar 24 horas Que ela só pensa em diversão Juntinhos, bebemos, dançamos Sem nunca dizer não Ela quer festa, só quer festa Eu chego a casa e ela vem logo a correr Ela quer festa, só quer festa Vestido preto com champanhe para beber Ela quer festa, só quer festa Sou eu e ela a dançar o ele, ele é Ela quer festa, só quer festa Do acordar até ao adormecer Ela quer festa, só quer festa 24 horas que ela só pensa em diversão Juntinhos bebemos, dançamos sem nunca dizer não Ela quer festa, só quer festa Eu chego a casa e ela vem logo a correr Ela quer festa, só quer festa Vestido feito com champanhe para beber Ela quer festa, só quer festa Eu chego a casa e ela vem logo a correr Ela quer festa, só quer festa Vestido feito com champanhe para beber Ela quer festa, só quer festa Sou eu e ela a dançar o LL Ela quer festa, só quer festa Não acordar até ao adormecer Ela só pensa Ela quer festa Ela quer festa, só quer festa Ela quer festa, só quer festa